Leonardo Silva Revisorle Sou paisagista. Eu estudo, projeto, constroio, acompanho a paisagem há 22 anos. E eu aprendi muito com isso. Além de ser paisagista, eu sou estrangeiro, sou francês. E vou começar com uma frase, com uma citação do Marcel Proust, que diz que a verdade da descoberta não é olhar para novas paisagens, mas é criar um novo olhar. E espero poder trazer hoje para vocês um novo olhar. Eu aprendi meu ofício na França, onde a natureza é totalmente domesticada. Temos 0,03% de ecossistemas nativos. E essas árvores que vêm atrás de mim são peras do rei, formadas para ser quase soldados, adrestados pela mão do homem. Mas, nesses anos todos de profissão, eu aprendi a ecologia. A ecologia, hoje, é uma palavra que a gente encontra até sabão em pó. A gente até tem dúvidas sobre qual sentiu da ecologia. A ecologia é uma... Nas palavras de quem inventou essa palavra, eu estudo as relações, eu entre. O que tem entre essa abelha e essa flor aqui? Qual essa relação que existe? Então, a ideia hoje é de trazer, justamente, uma discussão. Os cariocas chamam isso de DR. Vamos botar uma DR, todo mundo junto, entre o homem e a natureza. Eu uso muito a ecologia da paisagem na minha disciplina, e a gente vê que tudo tem uma relação com o outro. Do indivíduo até a biosfera, tudo é ligado. E é um pouco dessa visão que eu vou trazer hoje aqui. Até porque essa questão de relação com o meio ambiente tem várias teorias. Das mais grotescas, essa aí se chama de Mickey Mouse, onde a economia está à frente de todo mundo. Eu não me lembro quem, mas alguém disse, só duas pessoas acreditam em crescimento infinito. Os economistas e os loucos. Temos a procura da sustentabilidade. Creio que todas as pessoas que estão aqui, juntos, trabalham nesse sentido. Então, mais reverente. Não tem economia se não tem sociedade, não tem sociedade se não tem meio ambiente. Então, fazendo um exercício tipicamente gringo, que adora números, vamos ver a relação no tempo, se a vida fosse em 24 horas, por exemplo. A vida nasce há 4 bilhões e 600 mil anos. Às quatro e dez da manhã, como se fosse uma crise de insônia, aparece a vida no fundo do mar, na água. Às dez e meia, essas primeiras algas se associam com outras e criam uma fotossíntese. O oxigênio e a fotossíntese aparecem através de uma associação, de uma colaboração entre seres vivos. E o tempo vai, as plantas, dinossauros, mamíferos atuais. E aí, 47 minutos antes... Minutos, não. Segundos. Antes de meia-norte, aparece o homo habilis, aquele que segura uma ferramenta. E, com essa ferramenta, ele vai se afastar da natureza. E, além disso, essas ferramentas evoluíram. Hoje temos ferramentas incríveis para separar a gente da natureza. Uma tela de computador, um smartphone, aí superou qualquer pedra por aqui. Mas eu quero chamar a atenção é que a real diferença está aqui, acima da linha do horizonte. da nossa cultura, o homo sapiens, aquele que sabe. Mas será que sabemos tanto? O primeiro grande passo para a gente se distanciar da nossa querida natureza, apesar de ver que somos provenientes dela, é domesticarmos a natureza. O trigo, por exemplo, que continuamos comendo até hoje, e pegarmos, por exemplo, nosso pior inimigo, o lobo, e transformá-lo em nosso melhor amigo, o cão. Mas, além do tempo, uma relação sempre acontece no lugar, no cenário. Estamos todos a bordo desse nosso lindo planeta, nosso navio, todos juntos. E o que fizemos nesse cenário? Então, como europeu, pragmático, para não dizer chato, eu fiz um pequeno exercício. Resolvi pegar toda a superfície de terra, temos 30% de terra na superfície do planeta, o resto é feito de águas. E eu resolvi dividir para a quantidade de pessoas que tem no planeta. Na época daquele desenho da domesticação da natureza, tínhamos todos uma bela fazenda, quase 10 milhões de metros quadrados por pessoa. O Teatro Municipal está no centro dessa imagem, a gente vê aqui a Baía de Guanabara com umas manchas muito esquisitas na superfície da água. E aqui chegamos diretamente, para não estourar os 18 minutos, em 2012, 7 bilhões de habitantes e meu mundo é um jardim. Eu tenho um quadrado de 145 metros, cabe um teatro municipal, um pequenaço de rua, uns edifícios. O mundo virou pequeno, mudamos o tamanho do mundo. Pegando os números, 3% desse meu mundo é feito de cidade, 10% de cultivo, 30% de pasto, e o resto vai sendo fragmentado por uma série de equipamentos e infraestruturas entre elas. Mas somos tão diferentes assim da natureza para a gente pegar tanta distância, tanta cerimonia com elas? Eu acho que não. Olhando para os fatos, para a biologia, para a ciência, a gente vê que temos em comum muita coisa com as espécies próximas. Eu nunca mais tomei vinho da mesma maneira depois de descobrir isso. E tem fatos que dariam um segundo tédio maravilhoso. Somos um ecossistema. Não sei se vocês sabem, mas temos dentro da gente 100 mil bilhões de seres vivos. Temos mais seres vivos dentro da gente do que tem estrela na nossa galáxia. Então, somos a natureza. Ela está dentro da gente, em volta da gente. Onde está esse limite? Nossos sonhos, como foi muito bem abordado mais cedo? Qual cidade sonhamos alguns anos atrás? E aí me veio a abertura de um seriado que meus pais viam. Esse seriado passou em 68, 84, Dallas. Alguns conhecem, não sei se chegou a passar aqui. Olhem as imagens da abertura desse seriado. Estádio, o agronegócio, uma zona industrial, uma cidade feita de concreto, de prédios revestidos de óculos de rebão, uma fazenda, mais artérias de carro individual, mais edifícios de rebão, agronegócio, petróleo, Dallas, Texas. Que cultura é essa que fabrica a nossa cidade? Se alguém próximo de vocês, alguém que você elegeu, que você quer eleger, um técnico que cuida dessa cidade, um profissional que desenha ela, se ele apresentar isso para vocês, dizendo que isso é ordem e progresso, gente, não é. Isso é ferro e fogo. E deixamos nesse jardim um rastro longe dos olhos. Esse eu chamo de limite invisível. Minha maneira de viver cria essa forma no planeta. Esses degraus esculpidos na pedra para extrair ferro, minérios. Essa é a forma que queremos dar o nosso planeta. Queremos fatiar ele, cortar ele, aliás, a francesa, em quadradinhos, sem olhar o que tem aqui antes. Tem uma natureza antes da gente. Ela tem 4,6 bilhões. Ela tem um dia inteiro de vida. Temos só 47 segundos para aparecer nela. Eu acho que seguimos padrões culturais um pouco perdidos. estamos seguindo um rumo que provavelmente não derivara no bom sentido. Eu quero chamar a atenção em relação a uma maneira que a gente produz, não só nas nossas cidades, mas nos nossos objetos, que é uma maneira linear. Você extrai um bem, você transforma ele, você usa ele e você descarta ele. Esse é um sistema que cria morte. Nessa imagem, o pássaro está vivo. Ele está se decompondo, bactérias estão transformando ele em terra, ele voltará a ser vegetal, ele voltará a ser animal. Esse pássaro está vivo. O que está morto são esses pedaços de plástico. Esses pedaços de plástico não demoram 500 anos para se degradar, eles demoram 500 anos para se esfarelar. O plástico virá menor, mas ele continua sempre plástico. Não podemos mais fazer as coisas de maneira linear, nem nessa cidade, nem nos seus bens. Olhando para o mapa, tirando a ideia do quadrado e já aplicando no mapa, esse é um pouco o lugar, o meu jardim, nosso jardim a todos. Onde está vermelho, onde está totalmente alterado, as características naturais, onde está verde intenso, onde não está quase alterado diretamente, mas provavelmente quimicamente pelo ar. E vem um momento que é a natureza discutir com a gente. E será que precisamos esperar esse tempo da natureza discutir com a gente? Deu até um frio na barriga, não dai? Então, no Rio de Janeiro, temos fragilidade ambiental, temos chuva. Se por acaso você ver num jornal escrito que a chuva mata, a chuva alaga, a chuva sei lá o quê, é mentira. A chuva só traz vida. O que mata, o que alaga é a cidade mal feita, não é a chuva. E eu quero chamar a situação para essa foto aqui. Eu não desejo esse evento a ninguém, nem ao meu pior inimigo. Mas reparem, nesse momento voltamos a ser um. Nesse momento agimos como uma espécie, trabalhamos em prol da espécie e não em prol do indivíduo. Precisamos esperar que a natureza dê uma bronca na gente, não podemos, não sabemos o suficiente, não somos homo sapiens para ter que chegar nesse ponto para voltar a ser humano, para entender que somos a natureza. Mudamos nossos sonhos. hoje temos as imagens do Avatar, a natureza como referência. Queremos o outro mundo, depois do Hitler Scott com o Blade Runner, o Fritz Lang com o Metropolis. agora temos o Avatar, o James Cameron. A natureza faz coisas incríveis. Você pega um óvulo, um espermatozoide, e fonde em um outro ser, um mais um é gaúl. Então, a natureza consegue fazer isso. Ele pega essa mesma célula e divide ela em inúmeras células, e faz de um mais do que um. A natureza é uma fonte inesgotada de referências, e eu gostaria de mostrar a vocês o mapa do ouro. Enquanto mais vermelho, mais biodiversidade. O Rio de Janeiro está sentado em um pote de ouro. E, na natureza, podemos aprender a auto-organização, de uma maneira bonita, como o voo de Andorinhas. Podemos aprender a vencer a escuridão da ignorância, como um vagarume ilumina a escuridão com o seu próprio corpo, com a sua própria biologia. Podemos construir as cidades assim. Cidades que produzem água, cidades que purificam a água, cidades que sequestram carbono, cidades que sejam habitat para outras espécies, a não ser a nossa. Eu quero fazer uma cidade assim. Vamos parar com esse mito do mais forte vence? Existe um pouquinho na natureza, mas é de menos. Existe muito mais o mutualismo. Trabalhar juntos, trabalhar com os outros, trabalhar com a natureza. Tal esse pássaro que limpa os dentes do crocódio. Olhem para isso aqui. Esse é um instrumento formidável. É um ecossistema que vive junto com as raízes, tal como temos bilhões de seres dentro da gente, os árvores têm seres que vivem junto com as raízes. Eu vejo estradas aqui, como via cidades no brejo antes. Esses filamentos brancos transferem carbono do mais forte para o mais fraco, aquele que tem menos acesso à luz. esse fungo regulamenta, pega do maior e dá para o menor. Esse é um belo exemplo do que a natureza faz para a gente. E sabe o quê? Esse país é campeão mundial de biodiversidade. O seu brasão é uma estrela. Isso aqui é muito mais importante do que 11 ou 22 homens suando atrás de uma bola com os cortes de cabelo meio esquisitos também. Obrigado. Esse é o mapa da biodiversidade. Temos aqui matas pluviais, temos aqui ecossistemas secos, cerrado, caatinga, se dividem nos seis biomas, sete se a gente considerar o manguezal como um bioma, mais o submarino. E, do outro lado, temos a nossa cidade. Quanto mais marrom, mais gente por metro quadrado temos é a densidade. E aqui está o nosso ecossistema de relações. Será que as nossas estradas propõem o mesmo serviço que aqueles filamentos brancos? Costuram a natureza? Trabalham com a natureza? Favorecem ela? Trabalham em conjunto, em mutualismo? Deixo a pergunta para os profissionais. Então, vamos mudar tudo. Eu tinha um mundo velho, eu tenho um mundo novo. Vocês vão escolher qual mundo? O velho ou o novo? Obrigado. Eu também. E vamos mudar um pouco essa ideia que o norte para cima, o sul para baixo, vamos rever tudo. Estamos no século 21. As cidades têm que ser um organismo também. As cidades têm que ser vida. Ela tem que prestar, no mínimo, os mesmos serviços que os ecossistemas que eram antes prestavam. Então, vamos olhar, por exemplo, uma árvore que presta centenas de serviços ecossistêmicos. A cidade faz isso tudo? Aí eu chamo meus colegas arquitetos, urbanistas, engenheiros, paisagistas. Vamos fazer um pouco mais do que sobrepor pilar e lajes? Vou fazer mais para a natureza? Vou fazer mais com a natureza? Eu acho que está ali o desafio. Um saudável desafio de ser o mais forte, o mais inteligente, prestar o máximo possível de serviços ecossistêmicos. Está aqui a maravilhosa chuva, chuva que não mata, chuva que dá vida. E a cidade, se um urbanista não propor um plano desse na sua proposta, ele está propondo aquele sistema linear, que não tem vida. O urbanista, hoje, tem que propor a vida na cidade. E temos pouca água. A água e o verde, a gente vai fechar com isso depois, em breve, são tudo. Bola grande, toda a água que tem no planeta, salgada e doce. Bola média, toda a água doce. Vocês estão vendo uma bola menorzinha, azul? Essa é a água potável alcançável pela mão do homem. A maior parte da água potável está debaixo do solo e custará o preço do petróleo para tirar de lá. Nosso próprio corpo é feito de 70% de água. A gente ama muito a água, a gente nem sabe. A pessoa que você ama é feita de 70% de água. Você ama muito a água e nem sabe disso. Então, vamos sonhar um pouco com uma cidade que é uma máquina de vida, que prioriza o abastecimento de alimentação, de água, de ar, de oxigênio. Tudo fundamental. A gente não fica em pé sem oxigênio, sem água, sem calorias, alimentos também. E vamos para fechar aqui com uma imagem falando do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem três palavras, Rio de Janeiro. Então, uma das três palavras é sobre água, já. Isso aqui é lagoa para de Botafogo. Hoje você passa por lá, você passa e vai precisar de carro, vai ser um pesadelo, vai pegar um engarrafamento. Era um brejo, uma série de rios descendo do maciço. E debaixo dessa cidade, temos uma série de rios que a gente nem sabe que existem, que ficam longe nos seus olhos. até o Rio Carioca, que dá o nome ao cidadão do rio. A quem sabe onde está o Rio Carioca? Ele está debaixo desse deck aí, escondido. Ele passa por uma extração de tratamento de esgoto. Como que um rio passa numa extração de tratamento de esgoto? Como alguém podia admitir tratar um rio como esgoto? Para mim, é um símbolo de fracasso. Você não fez esgoto e usa o rio como esgoto. Não pode, não pode. Tem que criar esgoto direito. E por que a gente não sonha uma cidade que se chama Rio de Janeiro, que o rio que dá o nome, a cidade apareça, seja alcançável e volte a ser o habitat de muitas outras espécies. Então, vamos voltar para casa com duas cores. Verde e azul, fácil, está na bandeira. Difícil, é que na Mata Atlântica só temos 7% dela. Imagine viver em 7% do seu apartamento. Deve ser incômodo. E aí, para fechar, eu gostaria de pegar as duas palavras que estão na bandeira do Brasil, ordem e progresso, e completar ela com a palavra inteira. Ela é uma citação do Augusto Conte, e tem três palavras, e eu acho que faz muita falta nessa história de relação. O amor como base, a ordem como princípio, e o progresso como fim. Obrigado. Obrigado.